Estou bolando um plano pra te ver aqui comigo Eu não posso mais viver assim nesse castigo Tudo que eu fiz a vida inteira foi te amar Agora vem você e fala que não vai voltar Volte por favor, volte meu amor Eu não posso mais viver aqui sozinha Tudo já passou, volte meu amor Eu preciso de você em minha vida